Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Melhores Notícias Gospel, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E antes de prosseguir, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva aí no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, pra toda vez que sai um vídeo novo aqui no nosso canal, você ser notificado. Amém? Meus irmãos, hoje vocês verão um lindo testemunho do pastor Evandro Santos, que foi arrebatado aos céus e teve grandes revelações. Infelizmente, muitos não acreditam nesse tipo de arrebatamento, mas como nós podemos ver na palavra de Deus, que Elias foi arrebatado aos céus por uma carruagem de fogo. E também não podemos esquecer de João, que foi arrebatado aos céus e teve grandes visões. E também Enoque, esses homens de Deus que foram arrebatados. Então, que vocês possam ser edificados através desse lindo testemunho. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra edificar mais pessoas. Amém? Fique agora com o vídeo. Nós passamos, no dia 12 de abril, por um arrebatamento de aproximadamente umas 10 horas, em que enquanto a minha família sofria, lutando e questionando com a medicina, eu estava lá com o Senhor. Minha esposa ficava preocupada, dizia, você não come, você só se janta às 6 horas, entra para o quarto, ora e começa uma nova etapa. E isso era de domingo a domingo. Tinha dias na semana que eu saia para uma congregação a 10 quilômetros da cidade, eu passava três dias lá, alojado dentro daquele templo, orando e chorando e dizendo, Deus, o que é que o Senhor quer comigo? Eu ainda não conseguia entender o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer fazer comigo. Ava, orava, quando não conseguia falar nada, pelo menos eu conseguia gemer. Só Deus sabia a preocupação que estava dentro de mim. Na segunda-feira, minha esposa chegou no quarto, olhou para mim e disse, eu vou mandar chamar os obreiros para te levar ao médico. Me levaram, o médico conversou comigo algumas horas, saiu lá fora e conversou com o presbito irmão Jair, o presbito irmão Boanés e disse, olha, o pastor de vocês está muito preocupado. A igreja não está devendo, vocês não estão endividados, não tem coisa assim que preocupa. Ele disse, não, está tudo bem, o pastor Evandro sempre mantém as coisas no seu devido lugar, tudo em ordem, está tudo bem. Ele disse, mas ele tem uma preocupação. Aí o presbito irmão Jair olhou para o médico e disse, olha, mas ele não fala nem para a esposa dele o que é. Ele voltou e disse, olha, amanhã o Senhor retorna comigo, eu vou fazer uma eletro do seu coração, fazer alguns exames e ver como que está a tua saúde. Fez todos os exames e disse, está tudo bem, o Senhor não tem nada. Mas na quarta-feira, na terça-feira à noite ainda, era cinco horas da tarde, eu liguei para o copastor da igreja e disse, avisa, pastor Fagundes, para ministrar a palavra, porque eu não vou ao culto esta noite. Mas quando foi seis horas que eu entrei para o quarto, seberando às seis e meia, que eu fui entregar o meu genjum ao Senhor, o meu sacrifício, para tomar um banho, o Senhor disse, tu vais à minha casa e tu has de exortar os meus filhos, a pureza do corpo e a santidade da alma e do Espírito. Eu disse, Senhor, mas eu não estou aguentando. Ele disse, a minha graça é o que te basta. E eu entrei para o banheiro, tomei um banho, já saí do quarto de terno, a minha esposa resolveu e a igreja disse, vamos, arruma as crianças, fomos ao culto. Comecei a ministrar, era às oito horas. Quando nós conseguimos sossegar, que Deus encerrou de me usar naquela noite, já era onze e meia da noite novamente. Quando terminou o culto, os irmãos saíam me cumprimentando e dizendo, pastor, parece que Jesus já vai arrebatar a igreja. Os nossos cultos estão sendo uma bênção, nós não temos nem vontade de voltar para casa. E eu fui para casa aquela noite e falei, Senhor, me deixa descansar, porque eu não estou aguentando mais. Mas ele disse, não, tu precisa orar ainda esta noite. Fui eu para o joelho, mais uma vez, orei no quarto dos meus filhos. Pedi ao Senhor que os guardasse, que os protegesse. Orei durante toda a noite. Quarta-feira, eu passei o dia de cama. Sentia muitas dores, muito cansaço. Me levaram ao médico novamente à tarde. Chegou lá e ele disse, pastor, me diz uma coisa que eu esqueci de lhe perguntar segunda-feira. O senhor está dormindo? Eu disse para ele, não. Eu passo dia e noite acordado. Ele disse, eu vou passar um remédio de tageta preta, de 450 miligramas, para o senhor dormir. Quando eu cheguei em casa com aquela caixa de remédio, que a minha esposa pegou na mão, ela olhou e disse, você não é nenhum doente. Você não vai tomar um comprimido deste. Eu disse, então guarda este negócio. Fui à reunião com os obreiros à noite. Exortei a eles, como eu ouvi o pastor falar aqui esta noite, que exortasse aos irmãos nas congregações a manter a pureza da doutrina, os costumes. Nós somos a Assembleia de Deus, para não deixarmos como alguns, que infelizmente já abriram as portas, soltaram as redes. Eles estão contando mais com os números do que com as qualidades. Estão contando mais com os valores financeiros do que com as qualidades de crentes. Mas nós precisamos, como obreiros, meus amados, sentir aquilo que Paulo sentia. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse, os meus sofrimentos são dores como uma mulher quando está para dar luz a um filho, mas o meu desejo é que Cristo seja formado em vós. Terminou a reunião lá, eu tenho um ancião, um presbítero por nome Antônio Moreira, ele me abraçou chorando e disse, pastor, por que o senhor não diz o que está acontecendo? Eu abracei ele e disse, depois o senhor vai saber, não se preocupe não. Fui para casa, pedi, senhor, me deixa dormir. Ele disse, não, esta é a última noite que tu vais passar em oração. Eu comecei a orar. Quatro horas da manhã eu não aguentava mais, minha cabeça doía muito. Eu pedi, senhor, me deixa dormir. Eu fui para a minha cama, deitei e dormi aquele sono tão profundo. Mas às seis e meia, minha esposa me chamou e disse, está na hora de levantar. Eu disse para ele, eu não vou levantar não, minha cabeça está doendo. Ela disse, mas você disse que ia buscar o leite na fazenda, do presbítero irmão Gracil. Mas eu não vou não, não estou bem, minha cabeça dói muito. Ela disse, eu vou levar a Evelyn no colégio, daqui a pouco eu volto. Às sete e vinte mais ou menos, sete e quinze, sete e vinte, ela retornou, entrou no quarto, deitou do meu lado, olhou para mim e disse, tu te lembras que quando nós casamos, tu me disseste que com trinta e cinco anos, tu ia partir para a eternidade. Eu disse, lembro. Pois é, tu disseste que era a idade do teu pai. Eu disse, eu me lembro. E ela começou a chorar e eu disse para ela, você não precisa chorar não, porque eu não vou morrer. Eu só quero lhe pedir uma coisa. Quando você sair daqui do quarto, tranca a porta e me deixe sozinho aqui. Hoje eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu não quero ver nem os nossos filhos. E se possível, eu não quero que nem você entre dentro desse quarto. Ela disse, tudo bem. beijou o meu rosto e saiu, trancou a porta. Eu fiquei ali deitado, olhando para o teto da casa. E começou a me dar uma agonia. Foi adormecendo o meu lado esquerdo. Eu disse, Senhor, eu vou morrer mesmo. E a minha esposa lá na lavanderia começou a cantar, Sozinho estás a navegar o mar da vida. Grandes surpresas traz. Quando eu comecei a ouvir aquele louvor, a voz dela foi sumindo. E esse lado começou a adormecer e eu segurei com a minha mão direita na manga da camisa e eu gritei o nome dela, Helda, mas ela não pôde me ouvir. Quando eu gritei, desapareceu o teto da casa, as paredes e o céu se abriu. Quando o céu abriu, eu comecei a ver descer cinco seres e eles vieram descendo em direção ao meu quarto. E quando eles chegaram, se posicionaram dois aos pés da cama e dois na cabeceira. E o outro veio e me pegou assim pelas costas e me levantou assim e disse, Chegou a hora. Você vai comigo agora. e começou a subir. Eu vi o meu corpo em cima da cama e ele começou a subir comigo e eu vi aqueles anjos lá em volta da cama. E eu vi quando chegou o diácono, irmão Joás, e o cooperador, irmão Vidal. E naquele momento, eles disseram, nós viemos aqui falar com o pastor, com urgência, depressa, tem um problema lá na igreja que só ele pode resolver. E o Senhor me deixava ouvir o diálogo deles. E eles conversavam, ele dizia, tem um problema lá e nós precisamos do pastor. Minha esposa disse, olha, ele está no quarto e pediu que não quer ver nem eu, nem os filhos dele hoje. Ele quer ficar trancado dentro daquele quarto. Mas eles disseram, mas a gente precisa falar com o pastor. Ela disse, tudo bem, mas se ele achar ruim, é problema de vocês. Quando ela abriu a porta, que ela olhou em cima da cama, ela gritou, pulou de joelhos em cima da cama e gritou, corre, porque o pastor está morrendo. E ela batia com as mãos nos meus peitos e dizia, Senhor, tu dissesse que faria de mim uma guerreira. Devolve a vida do meu marido. devolve a vida do meu pastor, não deixa ele morrer não. Meus irmãos entraram, começaram a orar e clamavam. Pediam ao Senhor, devolve a vida do pastor, ele não pode morrer. Eles ligaram para o hospital, não tinha ambulância, ligaram no quartel da polícia, porque lá trabalha um presbítero e um diácono nosso. Não tinha nenhuma viatura. Eles disseram, o que fazer agora? Chegou o presbítero em Mão Jairo, aí chegou uma viatura da polícia, eles disseram, não, nós temos uma forma de transportar o corpo dele daqui de dentro sem nenhum problema. E eles começaram a tirar meu corpo de dentro de casa, arrumaram uma caminhonete, uma estradinha, forraram o colchão, colocaram meu corpo em cima. E naquele momento, eu via eles clamando, dizendo, Deus, não faz isso conosco, não. E eu olhei e disse, Senhor, por que tu deixaste aqueles anjos lá? Ele disse, eles vão cuidar do teu corpo até tu voltares. E eu vi quando a minha esposa com os meus filhos entraram, os obreiros, e o Senhor disse para mim assim, agora basta, você não precisa ver mais nada, sobe comigo. E começou a subir, foi subindo, subindo, quando chegou nas esferas espirituais, havia uma porta muito grande, ele disse, vê-se tu esta porta, eu disse, vejo, fiquei olhando aquela porta, ele disse, eu já arrebatei a muitos, mas tu terás o privilégio, esta porta aqui, é a porta que dá acesso à sala das moldas do Cordeiro. A porta abriu e ele começou a entrar comigo e caminhar. No centro daquela sala havia uma mesa muito extensa, parecia não ter fim, e muitas cadeiras arrumadas em volta dela. E o que eu achei mais interessante é que os irmãos que já partiram para a eternidade estavam sentados lá, lado a lado, como os irmãos estão aqui. Ladeado um ao outro, havia uma paz, uma tranquilidade, um sossego naquele lugar, e ele foi caminhando comigo, caminhando. Eu posso descrever alguns irmãos como alguns obreiros que trabalharam comigo e eu sepultei eles, mas posso fazer menção do pastor Bernardo Jones, pastor Eurico Bergs, Daniel Bergg e Gunaving, que eu conheci por foto, mas pude vê-los lá. Eu poderia descrever muitos irmãos que eu vi lá, mas chegou um dado momento da caminhada que ele parou e um daqueles seres que estava sentado ficou em pé, olhou para mim e disse, a última vez que eu te vi, tu eras uma criança. E eu fiquei olhando e a minha mãe tinha uma dúvida acerca do meu pai, porque quando ele partiu para a eternidade, ele tinha dois meses que tinha reconciliado. E quando aquele ser ficou em pé, o Senhor disse para mim, este aí é o teu pai, está aqui comigo, tua mãe, teus irmãos e você, e você ficavam pensando, mas ele está aqui. Continuou caminhando comigo. Meus amados, parecia uma caminhada que não teria fim mais. Aquela mesa era muito extensa, muito longa, mas quando chegamos no final da mesa, havia um cortinado muito grande e ele atravessou aquele cortinado comigo, quando atravessamos aquela cortina, havia uma outra porta e ele disse, vejo tu esta porta também, eu disse, vejo, eu disse, esta porta é a porta que dá acesso ao trono do pai. E eu pedi, então abre, me deixa ver, ele disse, não pode, ainda não chegou a hora e quando ele disse isto para mim, ele disse, volta comigo. Quando nós entramos na sala de volta, ele disse, olha para a mesa e eu olhei e a mesa não tinha nada em cima, muitas cadeiras vazia e o Senhor disse, sabe por que aquela porta ainda não pode ser aberta? Eu disse, não, isso é porque os outros ainda não chegaram. eu quero que você olhe para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele, falta você lá. A minha e a tua cadeira está lá. Há um lugar reservado para cada um de nós. Mas naquele momento o Senhor disse para mim, tu precisas voltar. E eu disse, Senhor, eu não quero voltar. me deixe aqui. Tu sabes que o mundo nos odeia. Ele disse, mas tu tens que voltar porque você precisa trazer os outros. Eu disse, mas eu não quero voltar mais não, me deixe aqui. Eu não queria voltar mais, mas ele disse, vem comigo que eu vou te mostrar mais alguma coisa antes que tu voltes. Tu sempre ora e me pergunta como é a peleja, como é a guerra. E eu vou te mostrar agora e o que o Senhor me mostrou, se nós vermos com os olhos humanos, nós enlouquecemos. Mas nós subimos e o Senhor disse, olha para a terra. Eu via os demônios como nuvens de gafanhotos e havia um brado entre eles dizendo assim, nós temos que parar a igreja. e eles gritavam com ira, com fúria e dizia, temos que parar a igreja. Nós temos que parar a igreja. E quanto mais eles gritavam e aumentando a ira, a fúria, e o Senhor dizia, não pare de olhar, observe. Enquanto eu observava, de repente, eu vi carros virando, pessoas sendo dilaceradas, esmagadas, estraçalhadas. e eu vi quando o Senhor baixou a cabeça assim, e disse, é por isso que eu não tenho prazer na morte do ímpio, porque como eles não conseguem fazer nada contra a minha igreja, eles destroem os ímpios, matam os ímpios. Você não sabe de quantos livramentos Deus faz com você no decorrer do seu dia a dia. Bem expôs o apóstolo Paulo quando ele disse, por amor a ele somos expostos a morte o dia todo. Ele não pode fazer nada conosco se não houver uma permissão de Deus. Se acontecer foi porque Deus permitiu, mas para que o nome dele seja glorificado. Mas enquanto aqueles demônios pelejavam, o Senhor disse, olha para a tua direita agora, quando eu virei para a minha direita, eu vi aquela noiva que eu via no dia do casamento. Ela era enorme e uma voz vinha por trás dela dizendo assim, ela vai triunfante. Ela vai triunfante. Tecais e eu vi aquela noiva caminhando, meus amados. E enquanto ela caminhava, aquelas nuvens de demônio iam se ausentando. As trevas iam desaparecendo e a voz continuava a bradar dizendo, ela vai triunfante. Se você é igreja, não há empecilho. Se você é igreja, não há impedimento. Se você é igreja, não há quem o detenha. Se você é igreja, as portas do inferno não prevalecem. se você gostou desse vídeo, então compartilhe com seu irmão, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito neste canal, que você se inscreva. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. abençoe abençoe abençoe